Fala pessoal, beleza? Meu amigo médico veterinário, tudo bem com você? Será que vale a pena você fazer estágio mesmo depois que você já se formou? Quer saber? Nem comigo! Pois é pessoal, essa é uma dúvida que foi enviada para mim da Camila Gomes. Sou recém-formada e eu fiz pouco tempo de estágio, não tenho segurança para começar a atender e eu queria fazer mais estágio, mesmo agora depois de formada. É uma boa? Tenho mais algumas dicas para dar. Eu assisti seu outro vídeo falando sobre recém-formada e gostei muito. Seguinte, meu estágio sempre vai ser bem-vindo. Todo o aprendizado, todo o conhecimento que você tiver aplicado à prática vai ser muito bem-vindo na sua carreira. Porque a gente lida com a biologia e a biologia não é matemática. Consequentemente, tudo aquilo que acontece no dia a dia da clínica veterinária, você vai ver atendimentos de vários animais. E cada atendimento vai ser mais um atendimento para a sua bagagem, para o seu conhecimento, aprendendo a lidar e utilizar essa casuística para você lidar com outros atendimentos que você vai acabar fazendo em outros anos da sua carreira. Então, eu vejo que hoje, pelo fato da medicina veterinária, o curso ser integral, é claro, ainda tem algumas faculdades que ainda fazem o ensino noturno, mas a maioria das pessoas faz a faculdade no ensino integral. E isso acaba dificultando o aprendizado de muitos na realização de estágios, porque às vezes você precisa trabalhar à noite para poder estudar de dia e alcançar o seu sonho, que é se formar como médico veterinário. E aí você não tem tanto tempo para você poder fazer estágio. Sobre às vezes um sábado, um domingo, apenas, ou os seus meses de férias para que você possa realmente executar o estágio. E eu sei que isso realmente é uma grande dificuldade. A gente tem aí a lei do estágio também, que obriga as clínicas a fazerem uma bolsa, a remunerarem o estagiário, a ter uma carga horária e tal, essas coisas. Tudo isso acaba dificultando um pouco com que você consiga um estágio. Poucas clínicas hoje dão essa oportunidade de realização de estágio para os veterinários. E até porque é uma grande dor de cabeça o estagiário, porque você tem que ficar monitorando, você tem que ficar olhando, vigiando, você tem que ensinar o cara, é a responsabilidade sobre tudo que o cara fizer é sua. Então eu entendo o papel do gestor quando ele não quer dar oportunidade para outros estagiários, entendo a dificuldade dos estagiários que querem oportunidade, mas não conseguem isso no mercado. Então perceba que todo aprendizado prático vai ser muito válido, seja durante o seu processo de formação ou após a sua formação. Isso inclusive é um ponto a seu favor, que você esteja disponível, esteja compreendendo que como você não tem conhecimento prático, como você não tem experiência prática, você não tem a segurança para fazer o atendimento sozinho, atendimento veterinário, você se disponha, você se disponha a trabalhar para outra clínica veterinária gratuitamente e na forma de estagiária. Para que você, porque se você não consegue agregar valor para a clínica veterinária, então não é justo que essa clínica veterinária pague para você. Então você quer ganhar experiência, quer ganhar uma oportunidade, então você vai dar o seu trabalho de forma gratuita, em troca de ganhar essa experiência, esse aprendizado, essa oportunidade no mercado. Então eu acho, sim, que é válido, até porque tem muita gente que executa esse tipo de estágio na forma de pós-graduação. Algumas pessoas pagam a pós-graduação, achando que estão ganhando o título, que vão aprender mais, que vão se diferenciar e vão obter destaque, não sei o que, passam um, dois, três anos fazendo aulas para se preparar, para poder ter uma certa especialização. Mas, na verdade, o que elas estão fazendo é um estágio dentro de uma instituição de ensino para aprender um pouco mais, de forma mais profunda, com outros profissionais, a mesma coisa que ela deveria ter aprendido durante a sua formação, durante a faculdade. E você só mudou a sala de aula, só mudou os colegas de sala para uma outra instituição. Então é uma forma de estágio também. Quando você foca em dar a sua mão de obra para você fazer estágio em uma clínica, isso é muito válido, porque você vai acompanhar o dia a dia da clínica. E aí muitos veterinários se enganam, achando que, ah, mas eu vou trabalhar de graça, que eu estou sendo explorado, que eu preciso ganhar para fazer estágio, que eu preciso receber uma bolsa. Cara, presta atenção. Você não sabe nada, você não tem segurança, você não está agregando em nada para essa clínica veterinária. Como é que você quer ganhar alguma coisa para você fazer estágio? Ao contrário, você tem que dar muito para você poder receber alguma coisa. porque aquilo que você agregar de diferente para essa clínica veterinária, eu acho válido você ser recompensado, ser remunerado. Mas aquilo que você está indo lá, o cliente é da clínica, o cliente procurou a clínica, o cliente resolveu o problema da clínica, quem deu espaço de trabalho, quem deu oportunidade, quem paga imposto, água, luz, aluguel, é o dono da clínica. Não tem como eu querer receber apenas por estar lá no dia a dia. Você percebe? Então você vai ganhar aprendizado, ganhar conhecimento, ganhar experiência em troca de dar as suas horas de trabalho, a sua dedicação por ajudar em N necessidades que todos dentro da clínica veterinária vão ter. Então isso é louvável de você ter interesse em fazer estágio mesmo depois de formada e se propondo a fazer estágio mesmo sem remuneração. Porque se você fez a profissão porque você ama a sua profissão, se você fez a medicina veterinária porque você gosta de ajudar os animais, então em primeiro lugar mostre o seu amor em se doar o seu tempo para você ganhar conhecimento, ganhar experiência. E a partir do momento que você tem conhecimento, você tem experiência, você agora pode ajudar pessoas, ajudar animais e aí sim cobrar por isso para resolver o problema das pessoas. Eu fiz isso durante vários e vários meses, não chegaram a anos, mas foram pelo menos uns oito a nove meses, mesmo depois que eu me formei fazendo estágio, 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 em sábado, domingo, feriado, natal e ano novo e eu ajudava a limpar o chão, catava cocô, limpava internado, fazia medicação, calculava medicação, ajudava na administração, ajudava em divulgação. Cara, tudo que eu sabia eu me doava para tentar ajudar ao dono da clínica porque eu queria realmente ser reconhecido, ser valorizado e eu queria aprender aquelas tarefas. Porque um dia, eu tinha certeza que um dia eu ia ter a minha clínica e eu iria ter que executar aquelas tarefas. E uma vez que eu aprendi a fazer aquelas tarefas para outra pessoa, quando for a minha vez, eu vou executar e eu já vou saber fazer para mim aquilo que eu já faço com facilidade para outras pessoas. Percebe? Então, esse é o caminho. Faça estágio, faça muito estágio, aprenda, se doe. Não fique sendo mesquinho em pensar em querer ganhar por cada detalhe. Mas, entenda também que uma vez que você já tem o seu CRMV ativo, você é um profissional, você já é autônomo. Então, você tem a necessidade, você já está habilitado para executar os seus trabalhos, você já está habilitado para executar os atendimentos. Mesmo que você não sinta segurança, você já tem a credencial para executar os atendimentos e arcar com os compromissos disso. Portanto, não se apegue à necessidade obrigatória de fazer estágio. Você fazer estágio durante alguns meses para você aprender, pegar a mão novamente e tal, é bom, é bom, é válido e vai somar para você em conhecimento. Mas cuidado com o sentimento de obrigatoriedade de estar sob supervisão de alguém. Eu vejo alguns profissionais que são muito inseguros e o fato dele possibilitar, o fato dele poder fazer estágio, mesmo depois de formado, porque ele não se sente seguro, faz com que ele comece a ficar preso naquele sentimento e ele quer fazer estágio, continuar fazendo estágio, ele faz um, dois, três anos. Ele está com três anos de formado e continua fazendo estágio, sem receber, sem construir nada na sua vida. Então, faça estágio, se doe, se doe muito, mas por um determinado período de tempo. Coloque um prazo. Eu vou fazer estágio nessa clínica por três meses, eu vou fazer estágio nessa clínica por quatro meses, eu vou fazer estágio nessa clínica por tantos meses, eu vou dar o meu melhor, o meu máximo e tal. E a partir desses três meses eu vou montar o meu negócio, eu vou ter que ser contratado, eu vou entregar currículo, eu vou buscar uma clínica, eu vou fazer algo com aquele conhecimento que você adquiriu. porque senão você fica preso naquele comodismo diário de você ver atendimento, ver atendimento, ver atendimento, ver atendimento. E você não põe a mão na massa, e você não faz aquilo que você precisa fazer. Sabe aquelas pessoas que se vêem presas em ter que fazer curso? Ela quer fazer um curso para ganhar mais experiência, ela faz outro curso para ganhar mais experiência. E quando ela vê, ela está com quatro pós-graduação, ela fez cinco anos de estágio e ela não é boa em nada ainda. Ela não se sente segura e capaz em nada. Frio na barriga é natural, todos vamos ter. Então eu quando abri a minha clínica, cara, eu tinha muito frio na barriga. Será que vai dar certo? E se eu quebrar? E se eu matar um animal? E se eu for processado? E se eu quebrar? E se eu perder dinheiro? Ai meu Deus, e agora? Como é que eu faço? Quando eu fui fazer meus primeiros atendimentos, esse plantão, eu tinha medo. Eu tinha frio na barriga. Putz, e se eu matar o gato? Ai, se chegar não sei o que? O que vai chegar na madrugada? Vai tocar no painho? Ai meu Deus, e agora? O que vai ser? Ai, e agora? Como é que eu faço? Eu tinha medo, mas eu tenho que enfrentar o medo, porque pronto 100% você nunca vai estar. Nós nunca estamos prontos 100%. Sempre vai faltar alguma coisa, sempre vai faltar uma habilidade. Então, a grande questão é você começar. Comece com o que você tem, comece com o que você já sabe. E vá se adaptando no decorrer do caminho. Se você não sabe tratar uma erliquiose, por exemplo, cara, beleza, mas vá, veja os sinais clínicos, pergunte para os seus colegas, tenha humildade em procurar, em pesquisar, em estudar, e você vai procurar estudar mais sobre isso, e aí você vai aprender. Você não sabia quando você atendeu o primeiro caso, mas quando você chegar ao segundo caso, você já sabe. Você não sabia fechar um diagnóstico de uma piometra, por exemplo, mas a partir do segundo caso, se você estudou para o primeiro, você já sabe. E assim você vai construindo o seu histórico de atendimentos. E aí quando você vê, ao final dos seus 3, 4, 5 anos, dependendo do quanto atendimentos você fizer ao longo desses anos de carreira, você já vai ter histórico, você já vai saber lidar com vários e vários casos de sucesso. Alguns que você sabe, olha, eu sei como tratar, outros que você vai errar, você vai falar, bom, agora eu sei como não deve tratar, e você vai aprendendo, faz parte do nosso dia a dia. Veja aí os médicos, humanos aí, nos postos de saúde, quantos e quantos casos você não vê que a pessoa diagnóstica é errado, que a pessoa passou tratamento errado, que a pessoa fez isso, pessoas que foram mal atendidas, que não tiveram resultado e tal. Por quê? Porque são profissionais também, recém-formados, também que não conheciam, também que não avaliaram. Isso acontece em todas as nossas profissões, todas as profissionais da saúde, a gente está ligado a isso, não somente da saúde, mas em qualquer profissão. Então, você vai pegar casos que você não sabe lidar, casos que você vai ter que aprender, casos que você vai ter que contornar, e vai acontecer isso, é erro corriqueiro, tá? Até um padeiro queima um monte de bolo, queima um monte de pão, até ele aprender a fórmula correta, a fórmula secreta, a forma adequada. E aí o cara que é mais valorizado é o cara que já tem anos de experiência, já sabe fazer aquilo com maestria, já está mais do que formatado o padrão dele, do que é que faz para dar certo. Até mesmo uma faxineira, ela só é uma boa faxineira, ela só sabe faxinar bem a casa, porque ela faxinou muitas vezes, recebeu diversas broncas de vários patrões, até chegar ao ponto onde ela executa o trabalho com maestria. E por isso ela consegue cobrar mais caro pela faxina dela, percebe? Então você como médico veterinário, precisa dar um tempo, trabalhando também para outras clínicas, ganhar experiência e vá se testando. Nada impede que você trabalhe de graça para uma clínica, e trabalhe para outra ganhando, porque aí você ganha experiência em uma e vende seu conhecimento na outra. E você vai somando conhecimento em outras empresas e ganhando cada vez mais depoimentos positivos, colecionando pessoas e profissionais que te conheçam. Isso vai te dando mais segurança para que você realmente execute e seja um profissional completo. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se esse vídeo fez sentido para você, dá joinha, dá soquinha no final, se você chegou até aqui, curte, compartilhe com seus amigos veterinários. Eu respondo a todos os comentários, deixo o seu aqui embaixo. Um grande abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho